Você quer saber como falar de um jeito que as pessoas queiram te ouvir? Fala sério, uma das maiores coisas que a gente quer hoje em dia é ser ouvido verdadeiramente, é impactar as pessoas, é conseguir transformar elas com nossa mensagem. Mas será que você tá fazendo tudo certo? Ou será que quando você abre a boca, o povo só ouve assim... Se é novo aqui, assina essa bagaça, ativa a notificação, que tem muito conteúdo e você não pode perder nada. Vem comigo! A primeira dica que eu dou, se você quer ser realmente ouvido, é a autenticidade. É impossível você conseguir a atenção das pessoas se você é só mais um na multidão. É muito importante que aí você encontre a sua voz, a sua personalidade, o seu jeito de falar, de enxergar aquele assunto. Modelar é um processo interessante, é um processo inteligente, mas daí acopiar os outros não dá. A segunda dica que eu vou te dar se você quer ser ouvido é congruência. Muitas vezes você tem um conteúdo incrível, mas outras coisas no seu processo de comunicação estão fazendo com que as pessoas não te ouçam direito. Você tá criando ruído. Por exemplo, a sua imagem. Então se você é uma pessoa super descontraída, mas você aparece de uma forma assim muito sisuda, você se veste de um jeito corporativo, muito terno, muito quadrado, muito... Sabe assim? Aquilo já vai fechar as pessoas, já vai fechar a comunicação de você pra elas. Já vai te tornar inacessível. E ao invés da pessoa prestar atenção em você, ela fica ali criando conexões na cabeça dela pra não te ouvir. A outra máxima também vale, ok? Se você é uma pessoa mais calma, mais comedida, mais formal, e aparece vestido de uma outra forma que não está comunicando isso, também vai criar um ruído. Então é fundamental que a sua aparência, o seu gestual e o seu conteúdo transmitam a mesma mensagem. E mais do que isso, a forma como você vive também. Não adianta na internet você ser uma pessoa que prega uma coisa, e aí na vida real você age de um outro jeito, essa congruência as pessoas percebem. Agora revela aqui pra mim, não vale mentir, hein? Você acha que hoje você está congruente? A tua imagem, todo esse resto que eu falei, tá tudo congruente? Tudo em você tá comunicando a mesma coisa? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. A terceira dica que eu dou, se você quer falar de um jeito que as pessoas realmente queiram te ouvir, é se posicione. Presta atenção nas pessoas que são as mais relevantes, as maiores autoridades do seu segmento. Observa se elas não têm opiniões fortes, coisas que quebram paradigmas, se elas não falam realmente o que elas pensam. Ninguém quer ouvir alguém que é morno, que concorda com todo mundo, que onde tá indo uma tendência vai, aí tá indo uma tendência vai, que não contesta nada, que não opina sobre nada, que é raso. Ninguém quer raso. As pessoas querem ouvir verdadeiramente quem é profundo, quem tem um grande conhecimento pra passar e quem se posiciona sim. É fundamental que você se posicione respeitando também as opiniões contrárias, tá? Porque se posicionar não é falar a sua visão como uma grande verdade mundial. É apenas você dar a sua versão, a forma como você enxerga as coisas, um lado. Então também não é ser o dono da verdade absoluta, que essa é uma outra máxima que ninguém vai querer te ouvir também. A quarta dica que eu te dou se você quer ser ouvido é construa autoridade. Se você tá aqui, é exatamente por isso, porque o que a gente mais fala aqui é construção de autoridade. Como é que você faz pra ser muito relevante dentro do seu nicho de atuação. Você chegou agora? Assina aqui, ativa a notificação, tem muito vídeo sobre isso aqui, muito conteúdo, você não pode perder nada. Ter autoridade é juntar respeito com reconhecimento. Essa é uma pessoa que todo mundo conhece dentro do seu segmento, mas não só conhece, mas que todo mundo também respeita. As pessoas admiram você. Quando você constrói autoridade, ou seja, você é relevante, outras pessoas endossam que você é bom, endossa o seu conteúdo, seus clientes falam dos seus resultados, seus parceiros de negócio falam de você, você automaticamente vai ser mais ouvido. E autoridade não é só conquistada pelos cargos. Ai, sou o presidente dos Estados Unidos, aí eu tenho autoridade. Não é essa autoridade. Tô falando da autoridade conquistada passo por passo na sua trajetória de negócios. Que vem junto com a integridade, com você cumprir a sua palavra, com você ser honesto, enfim, tudo isso vai te ajudar a construir autoridade. E tem vários vídeos aqui no meu canal te ensinando passo a passo como é que você faz isso. Eu tenho cursos nessa área, enfim, é a nossa especialidade. Se você quiser entender mais, só procurar aqui no meu YouTube, tem mais de 390 vídeos já, aí pra você. E a quinta e última dica pra você construir autoridade é bem inesperada. Seja vulnerável. As pessoas querem ouvir verdade. E a verdade não vem só do sucesso. Quando você é uma pessoa que só compartilha máxima sucesso, você, nossa senhora, você é um cara que nunca erra, você pode até ser admirado sim. Mas quando você se mostra vulnerável, mostra que você é um ser humano, que tem os mesmos desafios ou que já passou por desafios que a sua audiência tá passando e pode ajudá-los a superar, quando a sua trajetória é feita de altos e baixos, as pessoas vão se conectar mais com você. Você precisa trazer humanidade pra você, humanidade pro seu discurso, senão não vai funcionar. As pessoas estão cada vez menos dispostas a ouvir os ideais e querem muito mais verdade. Hoje e sempre. Seguindo essas cinco dicas, você vai conseguir sim ser verdadeiramente ouvido pelas pessoas e cada vez mais. Se você curtiu esse vídeo, lembra de deixar like e compartilhar com os seus amigos. Toda terça e quinta, meio-dia, tem live aqui pra vocês. Se tiver alguma dúvida ou quiser participar com a gente e ter muito conteúdo sobre construção de autoridade, eu te espero amanhã, meio-dia. Até mais!